Música Nas cinco edições da Operação Desmanche foram apreendidas mais de 336 toneladas de peças. Nesta quinta-feira, na usina Rio Grandense da Gerdau, em Sapucaia do Sul, foram trituradas 98 toneladas de sucata automotiva. O governador, José Ivo Sartori, acompanhou o processo. Não vai ter facilidade para esse tipo de crime e para outros tipos de crime, porque é o nosso papel na defesa da vida da sociedade, dos cidadãos e das famílias do nosso Rio Grande. Por outro lado, eu queria passar um, não é bem um recado, mas é um sinal de que esta é uma questão social muito profunda e que a sociedade, com o seu olho, pode nos auxiliar e auxiliar todos os organismos de segurança que integradamente realizam este serviço. Desde o dia 16 de fevereiro, quando a operação iniciou, foram fechados 11 estabelecimentos por venda ilegal. A Operação Desmanche é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e envolve diversos órgãos numa força-tarefa, como Polícia Civil, Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias, DETRAN e a Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Nós, via enfrentamento dos desmanches, nós enfrentamos o roubo, o furto, o latrocínio e o homicídio. Nós temos uma tarefa grande pela frente. Essa tarefa, eu quero destacar, que ela vai ser executada, vem sendo executada e vai ser executada dentro de uma política de integração, onde estão presentes todas as instituições da segurança pública, o DETRAN e as prefeituras.